Música Pra quem gosta de espetáculos de humor, esse fim de semana tem duas boas novidades. E as duas com o ator Fábio Porchat. Nessa sexta ele faz aqui em São Paulo a estreia nacional da peça Meu Passado Me Condena, que começou como uma série de TV no Multishow e também já ganhou um filme. Daí no palco o Porchat e a atriz Mia Mello dão vida a um casal que se casa só um mês depois de se conhecerem. No caso o filme retrata as brigas bem divertidas dos dois, no período entre o casamento deles e a lua de mel. Daí o outro espetáculo, que é uma reestreia, é o Fora do Normal, em que o Porchat aborda sozinho no palco temas do cotidiano e também histórias pessoais. Essas duas peças ficam em cartaz no mesmo teatro, o do Shopping Frey Canecra, e em cartaz até o dia 30 de novembro. Agora, quem quiser curtir um passeio bacana nesse domingo, pode ir até o Parque do Ibirapuera para participar do evento Brincada. Esse é um evento promovido pelo Instituto Brincante, que funciona há 20 anos no antigo galpão da Vila Madalena, com misto de teatro, escola e também centro cultural. Mas o brincante está correndo risco de ser despejado por conta da venda do prédio. Então, na tentativa de permanecer no local, eles criaram um movimento Fica Brincante. E nesse domingo, a partir das quatro da tarde, ali nos arredores do Auditório Ibirapuera, eles vão promover uma reunião de vários artistas populares. Tem também atrações não só para os adultos, mas também para as crianças. E às seis da tarde, dentro do Auditório Ibirapuera, vai ter um show do Antônio Nobler, que é um dos fundadores do Brincante. Tudo isso com entrada grátis. Agora, em música, a partir de hoje, a Gal Costa vai fazer seis apresentações no novo teatro J. Safra. Ela se apresenta, então, sexta, sábado e domingo, até o dia 10 de agosto, na companhia sempre do músico Guilherme Monteiro. Então, é um show estilo voz e violão, ou melhor, voz, violão e também guitarra. Daí, no repertório, a Gal canta alguns clássicos, que já fizeram parte, inclusive, do seu último show, o Recanto, entre eles, a canção Baby. Daí, os ingressos para esses shows da Gal Costa variam de R$ 75 a R$ 200. Então, essas são as dicas para esse fim de semana. Agora é só se divertir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.